Sim, senhoras e senhores, o filme mais Sigma, Shade e brabo do ano finalmente está entre nós, Barbie! Minha Nossa Senhora! O filme favorito de figuras como Martin Scorsese, Bruce Wayne, Paul Verhoeven, Corey Taylor, Paulo Muzi, o filme que somente Sigmas no mais alto nível da sua cadeia alimentar conseguem entender o enredo. Mas será que o filme da Barbie foi bom? Vem comigo porque vamos descobrir no vídeo de hoje. E lembrando que o vídeo vai ter spoilers, não que alguém realmente esteja preocupado com o spoiler do filme da Barbie, mas fica o aviso. Só que primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante, também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, desde que foi anunciado, o filme da Barbie vem sendo muito aguardado pelo público. Não porque a galera realmente estava hypada pra ver o filme. Meu Deus, é o filme da Barbie! Ele vai mudar a minha vida! Eu preciso assistir esse filme! É... não. Todo o hype desse filme estava concentrado em um motivo. Zoeira! De vez em quando, sempre aparece um filme que o público fica maluco pra ver só pelo meme. Até porque não tem nada mais engraçado do que tu chegar numa rodinha de amigos e falar Aí meu irmão, ontem eu fui no cinema e assisti o filme do Zé Comeia, mó top! E o boca a boca do filme da Barbie foi feito basicamente nesse estilo. E bom, o longa consegue se sustentar por uma hora e cinquenta? E a resposta pra essa pergunta é... Sim, jovem. Ele consegue. Nem fudendo! Na história, temos a Barbie clássica, que também podemos chamar de Barbie comum ou Barbie estereotipada. E ela vive em Barbilândia, que é o mundo onde vivem todos os brinquedos da linha Barbie. Tudo estava indo muito bem, até que um dia, a Barbie começa a ter pensamentos depressivos e ela começa a deixar de ser perfeita. Então, a fim de corrigir isso, a Barbie vai até o mundo real encontrar com a criança que brincou com ela pra tentar resolver os seus problemas, porque as duas meio que possuem um elo. Como vocês devem ter reparado, o roteiro do filme da Barbie não tem nada de mais. Ele basicamente segue o mesmo enredo padrão de quase todos os live actions baseados em alguma animação ou game. No início do filme, o personagem principal vive no seu mundo, que é completamente fictício, e aí por algum motivo, ele acaba vindo parar no mundo real, que é onde se desenvolve boa parte da história. O conceito é super batido, só que isso não significa que ele não possa ser bem executado. E no caso de Barbie, ele erra muito em vários elementos de escrita, mas acerta em outros também. Um dos grandes acertos do roteiro é a construção de personagem. Barbie e Ken são o destaque, é óbvio. E o roteiro consegue evoluir os dois com situações bem divertidas. A Barbie no começo do filme, ela é... a Barbie. Ela é linda, maravilhosa, bem sucedida, muito desejada, todo mundo é louco por ela, ela tem a sua própria casa, enquanto que o Ken, ele é o cara que ama a Barbie. Só que diferente da sua namorada, que sabe fazer um milhão de coisas, a Barbie tem um milhão de empregos, o Ken, ele não tem casa, ele só fica na praia e ele só existe pra ser o namorado da Barbie. É a única função dele. E quando eles viajam pro mundo real, é bem interessante, pois eles têm uma quebra de expectativa enorme. Pois como eles mesmos falam, o mundo real é como se fosse uma versão ao contrário de Barbilândia. E é legal ver como eles reagem a tudo isso. A Barbie fica horrorizada. Como assim não são as mulheres que comandam tudo aqui? Enquanto que o Ken, ele acha o máximo. Olha só, aqui eu tenho importância. Eu sou respeitado. Só que é claro tudo isso com um olhar inocente. Afinal de contas, os dois personagens são brinquedos e eles possuem a mentalidade de um brinquedo. Eles não têm a malícia, a maldade que o ser humano tem. E isso gera cenas bem engraçadas, como... A Barbie, na maior inocência do mundo, usando uma lag super apertada, indo pedir informação pra pedreiro. É, eu nem preciso dizer o que acontece. Você toda, te chupava toda. Ou então o Ken aprendendo o que é ser homem, o que os homens gostam e, sem querer, ele acaba aprendendo o que é patriarcado. E na maior inocência do mundo, ele acha que isso é uma coisa maneira. E aí ele volta pro mundo da Barbie e implementa o patriarcado lá. E aí os Ken dominam o mundo da Barbie. Mano, o roteiro desse filme é muito foda-se, tá ligado? Peraí, Biel, deixa eu ver se eu entendi direito. O Ken no mundo da Barbie é um idiota que só existe pra falar de praia e ser o namorado da Barbie. Então aí ele vai pro mundo real, aprende o que é patriarcado, volta pro mundo da Barbie e ele domina tudo. Então, o Ken vira uma espécie de vilão e a Barbie precisa voltar pra resolver essa situação? Exatamente. Bobiel, que merda! Então isso significa que o filme é ruim. Os Ken são do mal e as Barbies são do bem. Homem contra mulher. Isso é guerra dos gêneros, isso não é legal. Bom, jovem, vamos lá. Se estivéssemos falando de um filme sério do universo Marvel, da DC, uma adaptação de Ben 10, Castlevania, Mortal Kombat, Senhor dos Anéis, ou qualquer outra obra que tivesse um roteiro minimamente sério e profundo, eu até concordaria que, dependendo da abordagem, vou repetir de novo, dependendo da abordagem, isso pode sim ser um problema e acabar tornando o filme ou a série em questão bem ruim. Mulher Hulk que o diga, por exemplo. Só que aqui, meus amigos, a gente tá falando de um filme da Barbie. Uma adaptação em live action de um brinquedo de menina. O público-alvo desse filme são meninas. Então uma história de meninos versus meninas, tendo em vista que isso aqui também é um filme de comédia, é uma parada que faz sentido. E se a gente for levar em consideração que a Barbie é um produto infantil, e que milhões de meninas pelo mundo vão assistir esse filme, é uma parada que faz mais sentido ainda, já que uma das rivalidades que mais rolam durante a nossa infância é a rivalidade entre meninos e meninas. Todo mundo já passou por essa fase, e esse é um tema que já foi abordado em inúmeras obras que todo mundo tem muito carinho. Em Carrossel a gente tem o Clube dos Cuecas contra as meninas, em Batutinhas temos o Grupo dos Meninos contra o Grupo das Meninas, tem muita série e muito filme bom que relata essa disputa. E no filme da Barbie a gente tem as Barbies versus os Kens, e essa é uma disputa que quando tá focada nos personagens brinquedos, é bem divertido porque é muito bobo. O Ken Ryan Gosling, quando ele vira o dono da Barbilândia, ele não vira um super babaca desgraçado, ele basicamente passa a ocupar a mesma posição que a Barbie da Margot Robbie tinha no começo do filme. Só que agora ele gosta de rock, de aventura, Liga da Justiça do Zack Snyder, e ele quer impressionar a Barbie. É só isso. A Guerra dos Gêneros em um filme da Barbie funciona, e ele tá lotado de situações que são infância pura, como por exemplo, o fato de dois moleques se odiarem, caírem na porrada e logo em seguida virarem melhores amigos. O arco da Barbie estranha também pode ser um exemplo. Todo mundo julgava a coitada só pela aparência dela, quando na verdade ela era a Barbie mais gente boa de todas. Muita coisa nesse filme remete à infância, tanto de meninas quanto de meninos. É lógico que aqui eles vão puxar mais saco pro lado das mulheres. Até porque, né gente, vamos lembrar que isso aqui é um filme da Barbie. É o live action de um brinquedo de menina. Então é lógico que as mulheres vão vencer os homens. É claro que vai ter discurso feminista opressor. E tá tudo bem. Esse aqui é um filme feito pra menina, cara. Então relaxa. É claro que esse filme não é pra todo mundo. Se você tem alergia à militância, passa longe porque tu vai odiar o filme. Agora, se assim como eu, tu tá cagando pra esse tipo de coisa e só quer ter uma boa experiência, você vai conseguir se divertir. Eu acho. O humor do filme é bem legal. Como eu disse, tem muita situação divertida que acaba te prendendo na história por mais furada que ela seja. Principalmente quando a Barbie e o Ken vão para o mundo real e eles se envolvem em altas confusões. E depois que o Ken domina o mundo da Barbie. Que aí, não só o Ken passa a ter mais destaque, como o Ken do Shang-Chi também. E, mano, sério, eu fiquei vermelho de tanto que eu dei risada com o Ryan Gosling cantando enquanto ele e o Shang-Chi faziam aquela guerra de brinquedo no final. Top 10 guerras do entretenimento. This is cinema, motherfucker. Entretanto, como eu avisei, o filme também erra bastante em outras questões. O roteiro consegue entregar uma aventura bacana, dois protagonistas que são carismáticos e são divertidos, os dois possuem uma boa jornada de personagem. Você consegue entender muito bem o conflito e angústia de cada um deles. O Ken, na minha opinião, ele é disparado o melhor personagem do filme. O Ken é incrível. Mas o roteiro do filme como um todo, ele é bem defeituoso. É lógico que não dá pra esperar um super roteiro vindo de Barbie. Só que a história desse filme, ela é muito confusa pra não dizer que ela é completamente foda-se. Tipo, a Mattel existe nesse mundo. Ela tem uma linha de brinquedos da Barbie e essa linha de brinquedos tem o seu próprio mundo, que é a Barbilândia, onde cada Barbie e Ken já criados vivem e convivem em uma sociedade. Só que nem a Barbie nem o Ken podem ir pro mundo real, porque isso dá merda, ao mesmo tempo que os humanos também não podem ir pro mundo da Barbie. É uma premissa que é bacaninha, só que ela também acaba criando brechas pra perguntas como... Por que que esse mundo existe? Se a passagem de Barbie e Ken para o mundo real pode trazer consequências gravíssimas pro nosso mundo, por que que não tem nenhum filho da p*** protegendo a p*** da passagem? Até o Ken pensou nisso. Se a Barbilândia, que é uma linha de brinquedos da Mattel, existe e tem o seu próprio mundo, será que a Hot Wheels-lândia e a Max 2-lândia também existem? Sei lá! O roteiro tem uma cacetada de brecha que ele simplesmente não para pra explicar, fora que muita coisa aleatória acontece. Mano, tem uma fantasma da Ruth Handler no filme, tá ligado? A cena final dela explicando por que criou a Barbie e tudo mais é bem bonitinha, é bem comovente, mas é uma cena que não tem explicação alguma. O que que aquele fantasma tá fazendo ali, velho? A sorte do filme é que ele é de comédia, então a gente não liga tanto pro roteiro ser ruim. O nosso cérebro tá super desligado vendo esse tipo de filme, então a gente deixa passar. O núcleo humano, pra variar, ele é um porre. Aqueles empresários, homens brancos do mal da Mattel, são completamente avulsos na história. Eles não servem pra droga nenhuma, a não ser crítica social barata. A ideia do drama da mãe da filha é bacana, só que é simplesmente impossível ter simpatia por uma pirralha onde a primeira cena dela no filme inteiro é ela dando uma militada braba na Barbie. Oi? Que tipo de doente milita pra cima de uma boneca, tá ligado? Não dá pra tancar essa menina, mesmo com ela tendo uma jornada de redenção no final. Pra mim, ela sempre vai ser a menina que militou pra cima da Barbie. Não tem como ser mais patético que isso. Ridículo. Mas enfim, o filme da Barbie é bem legal. O roteiro é viajado na maionese, muita coisa nele não faz o menor sentido, mas a interação dos personagens brinquedos, o humor, e principalmente os dois protagonistas, Barbie e Ken, eles salvam e muito o filme. Barbie é despretensioso e cumpre bem o seu papel de filme meme divertido. É o típico filme feito pra você juntar a galera e ficar zoando, dando risada das bobeiras que vão acontecendo. É como eu disse, Barbie cumpre bem o seu papel. E aí